A gente precisa chamar o Líbano novo ataque, a gente vai observar aqui na nossa tela, assim que chegar na sua tela, as imagens, você vê imagens de muito fogo ao fundo, do meio para o canto esquerdo da sua tela, a gente está trabalhando com as informações que chegam agora, então eu estou recebendo essa informação ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança agora de direção, olha, de direção da câmera, não fica claro o que são esses pontos amarelos, mas agora tem outra imagem, olha só, o momento da explosão, a gente não sabe que projétil é, olha só, muito impressionante, muito impressionante, assim que a gente tiver a região onde isso aconteceu, eu informo. Bom, esses são bombardeios de Israel que está bombardeando os subúrbios de Beirute, uma hora antes o exército israelense emitiu uma ordem de retirada de civis em Dahrieh, que é uma área da capital que vem sendo bombardeada quase que diariamente. Como você vê na sua tela, as imagens são impressionantes, se a gente puder colocar a imagem daquele grande bombardeio, começa com um bombardeio pequeno e aumenta porque é uma imagem muito impressionante, é uma região de subúrbio, portanto, a gente não tem informações ainda sobre vítimas, é em Dahrieh, olha só, essa explosão é muito impressionante, é uma área da capital. Essa área vem sendo constantemente bombardeada por Israel, que alega que há representantes do Hezbollah nessa região. Os ataques têm ocorrido, muita gente da população completamente indefesa, o Brasil conseguiu retirar mais de 250 brasileiros de lá que estão ainda em voo, não é, Rafaela Moura, que está aqui comigo, eu não tenho notícia ainda se o avião já pousou com os brasileiros, chega amanhã de manhã, Rafaela Moura me informa agora. E essas... Tchau. 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 Tchau.